Então vai na cola da mamãe, que te envolveu, fecha os olhinhos, não pode fechar? Não tem problema, não está tão linda, vamos orar. Pai Eterno, Pai Santo, aqui está Senhor Deus da ajuda, eu apresento ela diante do Senhor aqui hoje. Que todo medo, todo espanto noturno venha a ser quebrado por Deus, venha a ser destruído pelo poder da Tua Palavra. Tu é Seus, Tu não mudou, Tu continua o mesmo. Senhor, coloque as Tuas mãos sobre ela, seja com ela Senhor nesta hora. E que o poder do Teu Espírito Senhor Deus, venha a quebrar Senhor, toda a legalidade do inimigo. E que a partir de agora, a Júlia Senhor, seja conhecida no céu Senhor. E que todo o mal Senhor, seja desfeito, toda a maldição hereditária, seja quebrada, em nome de Jesus. Amém. 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 Fique a ler agora vocês dois.